O Tribunal de Contas investe na capacitação dos técnicos. Repensar a vida. Projeto prepara servidores para uma nova fase. A comunidade mais próxima do Tribunal, universitários visitam o TCE. Em outubro rosa, lançado o projeto em parceria com a Liga Feminina de Combate ao Câncer. No ar, o TCE Notícia. Olá! O Tribunal de Contas acredita que é essencial investir na capacitação dos próprios servidores para que eles desenvolvam um trabalho cada vez melhor. Dessa vez, eles participaram de um curso sobre uma função de muita responsabilidade na administração pública. Confira! 35 servidores do Tribunal participaram do curso Pregão Presencial e Eletrônico. Todos atentos às informações repassadas pelo instrutor. Afinal, o tema é importante. O pregoeiro realiza o procedimento de licitação na modalidade pregão. O treinamento veio para atender a demanda levantada pelo Tribunal de capacitar os servidores conforme as necessidades de cada setor. O curso está sendo importante porque as normas alteram sempre, né? Vem evoluindo as normas e é importante sempre o servidor estar capacitado para poder exercer com responsabilidade as funções que a eles são determinadas. A capacitação teve duração de três dias, um total de 24 horas, e preparou os servidores para desempenharem um papel de pregoeiro, tanto na modalidade presencial quanto na eletrônica. O instrutor do curso é Alexandre Cairo, procurador da Fazenda Nacional e membro do Núcleo de Defesa da União. Até o fim do ano, o Tribunal vai promover mais seis cursos. São eles, responsabilidade na tomada de decisão, retenções previdenciárias, o poder da apresentação em público, responsabilidade perante os tribunais de contas, o trabalho para não ter estresse e gestão da informação. Pois é, e além de capacitar os servidores, o Tribunal desenvolve atividades voltadas para o bem-estar. Conheça agora o projeto Repensar a Vida. Enxergar novas oportunidades, encontrar outra forma de aproveitar o tempo, se reinventar, se apaixonar por outra atividade. É com este objetivo que o Tribunal está promovendo o projeto Repensar a Vida. Na abertura do evento, palestra sobre as perspectivas em relação ao projeto. Nossa proposta é que as pessoas pensem no que elas desejam da sua vida a partir de então. poder construir coisas novas, espaços novos, que lhes dêem, proporcionem alegria e felicidade, já que a pessoa que chega nessa fase da vida, como eu já falei no início, todos nós somos vencedores por estar chegando nessa etapa. O projeto tem como finalidade preparar os servidores que estão perto de se aposentar para uma nova etapa das suas vidas. A instrutora utilizou de técnicas de colagem para interagir com os participantes, fazendo com que eles expressassem no papel o sentimento desta etapa. A vida não para, né? Ela continua dia a dia, assim, a todo vapor. Vem muito pela frente. Você se lembra do TCE Com Você na Escola? O programa para avaliar as condições de funcionamento das escolas e sugerir melhorias. Lembrou? Pois é, a coordenação do programa voltou a visitar as escolas. Acompanhe. Lígia Braga, coordenadora do programa, verifica cada item da sua lista. Nada passa desapercebido. Após repassar as informações com a diretora, a visita começa. Salas de aula, cozinha, banheiro, quadra de esporte, biblioteca e a sala de informática. Todos os departamentos que precisavam de pequenas adaptações para contribuir com o bem-estar dos alunos. E eu acredito, sim, que esse acompanhamento ajuda. Eu vejo com bons olhos, porque esse acompanhamento nos ajuda a ver os detalhes, onde que está precisando melhorar. A cobertura da quadra, fizeram a biblioteca, o laboratório de informática. As salas também foram pintadas, todas pintadas. E ajuda a gente, assim, na melhoria dos esportes, na ginástica, tudo mais aqui nessa escola. Tarefa cumprida. Nessa escola, o objetivo do tribunal foi alcançado. E hoje essa escola, eu diria que está de parabéns. Ela cumpriu as orientações do tribunal. E a gente fica muito satisfeito com isso. E quem ganha é a sociedade, são os alunos, são a comunidade, que hoje usufruem de uma escola realmente de boa qualidade. E olha só, por falar em educação, os estudantes universitários participaram de uma edição especial do TCE de Portas Abertas. Dessa vez foram dois dias de programação. Os universitários foram recebidos pela equipe do tribunal na sala onde fica a galeria dos conselheiros do TCE. E a programação já começou com o vídeo institucional. Antes de dar início ao passeio, uma parada para conhecer a galeria e ouvir um pouco da história contada pelo auditor Orlando Alves da Silva. Os alunos visitaram todos os departamentos. E quando chegaram na biblioteca, ficaram encantados com o acervo que encontraram. Interessantíssimos o que a gente viu lá. Inclusive o primeiro diário oficial que eu achei, estava guardado. Isso significa que o TCE tem e preserva a história do Estado. Para encerrar a programação do primeiro dia, o auditor do tribunal, Moisés Vieira Labre, apresentou aos alunos o portal E-Contas, Sistema de Consulta Pública, que disponibiliza processos que já tramitaram ou que ainda tramitam no TCE. O que nós estamos vendo aqui é aquilo que nós devemos e somos obrigados a fazer. Porque o TCE controla não o dinheiro do Estado, e sim o nosso dinheiro que nós pagamos os impostos. É uma forma de conscientização tanto do aluno quanto como cidadão. Segundo dia, e todos estão novamente presentes. Agora é a hora de acompanhar a sessão do pleno. Os participantes acompanharam a sessão na íntegra. Para finalizar, hora de fazer as perguntas, tirar as dúvidas. Quem responde é o diretor-geral de controle externo do tribunal, José Ribeiro. Eles colocaram em prática, todos os ensinamentos que foram colocados aqui, tudo que eles ouviram com relação às palestras, os locais que foram mostrados, com certeza eles se tornarão um cidadão melhor e vão contribuir com a sociedade. E hoje nossa convidada para o quadro de entrevistas é a presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Elaize Presbítero. Muito obrigada pela participação aqui no TCE Notícia. Bom, nós vamos falar sobre as ações da Liga e também sobre a parceria com o Tribunal de Contas. Eu começo perguntando por que esse mês de outubro é chamado de outubro rosa. O outubro rosa é um alerta mundial à prevenção do câncer de mama. O mundo inteiro no mês de outubro, ele se manifesta usando a cor rosa para que nós possamos nos alertarmos a prevenir o câncer de mama. É fundamental que as pessoas, as mulheres principalmente, elas tenham a necessidade de realizarem os exames preventivos de colo de útero e mama. Então, o mês de outubro, ele predomina o rosa no sentido desta alerta mundial que já começou há 20 anos, há mais de 20 anos em todo o mundo. A cor é o símbolo desse alerta então, né? A cor é o símbolo desse alerta, sim. Pois é, e nesta semana foi lançado no Tribunal de Contas o projeto Outubro Rosa. Eu aproveito para convidá-la para assistir conosco a reportagem sobre este lançamento. Vamos ver. Os servidores se reuniram no hall de entrada do TCE para juntos acompanharem o lançamento do projeto Outubro Rosa. Para entrar no clima da campanha, música especial cantada pelo coral de contas. O presidente do Tribunal, o conselheiro José Wagner Prachedes, e a presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Elaize Presbítero, abriram o evento falando da importância da iniciativa e das ações que vão ser realizadas durante todo este mês de outubro. Entre elas, a doação de produtos de higiene pessoal. Esta aqui é a caixa onde os servidores e visitantes poderão deixar as suas doações para o projeto. Além disso, todos que passarem por aqui receberão o laço rosa, símbolo dessa campanha. Ao final, foi entregue à Liga uma cesta com itens de higiene pessoal. Então, todo o trabalho que traz bem-estar para a sociedade, todos esses projetos, são importantes para o Tribunal. Além disso, nós somos servidores públicos e somos cidadãos. Precisamos, sim, estar inseridos e imbuídos nesses projetos que possam trazer um benefício muito grande para a sociedade. Muito bacana essa iniciativa, essa campanha. As pessoas que não trabalham no Tribunal de Contas, mas que estão nos assistindo agora e quiserem participar também, doar os produtos, podem contribuir? Com certeza, todos os tocantinenses devem contribuir com a Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer do Estado do Tocantins, doando materiais de higiene, fraldas descartáveis. Todo esse material poderá ser doado diretamente na Liga, na nossa sede, ou através dos telefones 3213-1404, que nós, as voluntárias da Liga, estamos abertas a estarmos recebendo todo esse material. Que tipo de material que pode ser doado? Nós utilizamos, nós diariamente o hospital, o HGP, o Hospital Geral de Palmas, ele, nós visitamos esse hospital, duas voluntárias da Liga diariamente visitam o hospital e levam aos portadores de câncer que estão lá hospitalizados, todo o material de higiene, que seria um kit, o shampoo, o sabonete, o creme dental, a escova dental também, as fraldas geriátricas, as fraldas infantis. Tudo isso a Liga fornece gratuitamente para os portadores de câncer. E nesta campanha do tribunal, que foi muito bem-vinda e chegou em uma hora muito especial, nós vamos poder fortalecer um trabalho que nós já desenvolvemos há 12 anos que estamos no Tocantins, desenvolvendo esse trabalho, tanto na prevenção, como no suporte ao portador de câncer, que nós colaboramos desde o medicamento, o material de higiene, uma cesta básica que nós também doamos mensalmente aos portadores de câncer de baixa renda, que não tem acesso, não tem uma condição financeira de se manter com o alimento necessário para que ele possa dar continuidade ao seu tratamento. Então, a Liga também disponibiliza mensalmente essa cesta básica. Então, a pessoa pode doar o produto de higiene, o alimento e também um pouquinho do seu tempo, que pode contribuir com a Liga de alguma forma? Com certeza. No Tribunal de Contas já existem algumas voluntárias que doam o seu trabalho em horários que ela se disponibiliza, para estar ajudando a realizar essas entregas de materiais no hospital, na assistência da coleta, porque nós temos em nossa sede três consultórios, onde realizamos os exames preventivos. E essas voluntárias participam com preenchendo fichas, atendendo as pacientes que estão ali realizando os exames. Além das visitas, da realização de exames, o que mais podemos destacar sobre o trabalho da Liga? Nós assistimos à família do portador de câncer, porque é um momento muito difícil. Nós proporcionamos a essa família o mínimo de conforto espiritual e psicológico. Nós temos uma psicóloga que dá esse suporte e temos também a fisioterapia especializada em mama. A doutora Erika, ela proporciona a essas pacientes mastectomizadas e esterectomizadas algum tratamento de fisioterapia. Já são mais de 10 anos atuando aqui no Tocantins. 12 anos de Liga Feminina no Estado do Tocantins. E a cada dia a nossa fundação, a nossa entidade, que é filantrópica, não tem fim lucrativo, ela busca os parceiros e está a cada dia crescendo até pelo trabalho realizado, pela postura da Liga com suas quase 150 voluntárias, que buscam atender e minimizar o sofrimento dos portadores de câncer. Então vamos aproveitar e deixar esse recado sobre a importância da prevenção. Desde que seja diagnosticado com precocidade, ele tem uma probabilidade enorme de cura. Porém, aquela mulher, ela necessita realizar esse exame uma vez por ano. E a prevenção do câncer de mama é necessário, principalmente, aquelas mulheres acima de 40 anos, a todos os anos realizarem o exame de mamografia. É fundamental que toda mulher tenha esse esclarecimento. Presidente, mais uma vez, obrigada pela presença e pelo alerta feito aqui no TCA Notícia. Nós que agradecemos. E não podemos nos despedir sem antes dar os parabéns pelos 25 anos que o nosso estado completa amanhã, 5 de outubro, este estado que acolheu tão bem os que vieram para cá e que dá oportunidade a tantos que aqui nasceram. Parabéns, Tocantins, e parabéns a todos nós, que mesmo nascidos em outros estados, nos consideramos tocantinenses, né? Obrigada pela companhia e até mais. Obrigada pela companhia e até mais.